Queridos amigos, hoje nós temos uma live muito especial. Vamos falar sobre os fantasmas que assombram a mente humana, as fobias. E você tem de saber, como primeira ferramenta de gestão da emoção, que a mente mente. Ninguém conta mais mentira para o ser humano do que a sua própria mente. Mas você tem de entender que ela mente porque ela tem características muito complexas, particulares. Por exemplo, eu te pergunto, o pensamento, ele é real ou virtual? Essa é uma grande tese. Aliás, mexe com toda a dinâmica das relações interpessoais. Mexe com a relação do ser humano com ele mesmo, mexe com a validade da ciência, mexe com as nossas verdades. O pensamento, ele incorpora a realidade do objeto pensado ou ele é uma interpretação dessa realidade? Quando um pai dá uma bronca ou critica um filho, e isso não é muito elegante ficar criticando ou dando bronca, O pai tem que conquistar o coração, tem que aprender a falar das suas emoções, inclusive dramáticas, para que os filhos também aprendam a falar dos seus dramas. Os parceiros têm de desenvolver uma relação emocional inteligente, onde eles deixem de ser apontadores de falhas para serem celebradores dos acertos uns dos outros. Bom, então, criticar, apontar falhas, expor erros, discutir, são formas deselegantes de se relacionar com o outro. E uma forma deselegante de relacionar é achando que a nossa mente produz pensamentos que são verdadeiros para julgar, para esquadrinhar, para entender a realidade do outro. Queridos amigos, o pensamento nunca foi real, concreto, como sempre a humanidade acreditou. Quando você vê uma mesa que tem, por exemplo, de madeira, trilhões de células, celulose, e que a constitui, você disseca, conceitua, você define, mas nunca incorpora a realidade do objeto. Quando você conversa com sua esposa ou seu marido, namorado ou namorada, parceiro ou parceira, e você aponta uma falha, a sua maneira de interpretar o seu raciocínio, o seu pensamento não incorpora a realidade do seu parceiro ou parceira. Um psiquiatra, por mais habilidade que tenha, ele não consegue incorporar a essência intrínseca de uma crise depressiva. Ele não consegue incorporar a fobia, o drama, o desespero de um paciente. Ele interpreta, reitero, conceitua, discorre no seu pensamento uma série de análises, mas entre o psiquiatra e mesmo um psicólogo clínico experiente e um paciente, há um antiespaço, há um espaço infinito. E nós não sabemos disso, porque não entendemos que o pensamento é virtual. Elevamos o tom de voz, sabe por quê? Porque achamos que o pensamento é verdadeiro, capaz de mudar o outro, sem entender que nós entendemos o outro a partir de nós mesmos. Pressionamos, pressionamos, criticamos, tem algumas pessoas que bradam, você não me reconhece? Todos esses comportamentos advêm de um conceito doentio, pobre, de que o pensamento humano tem concretude, ele incorpora a realidade do objeto pensado. O que isso tem a ver com as fobias? Tem muito a ver com todos os fantasmas que assombram a mente humana, todos os vampiros, entre aspas, que sangram a nossa emoção e nos levam a perder o prazer de viver, a tranquilidade, a homeostagem, o autocontrole. Como o pensamento é virtual, eu posso transformar um elevador no cubículo sem ar e desenvolver claustrofobia. Como o pensamento é virtual, tem pessoas que têm a tatanofobia, medo da morte, estão ótimos de saúde, mas vislumbram na sua psique a possibilidade de morrer e até desenham-se num caixão e as pessoas ao seu redor vivenciando o drama da sua perda de vida. Há pessoas que chegam perto de um parapeito de um edifício ou então perto de uma sacada e sentem que são atraídos. Vão morrer ao cair do prédio porque sentem atraídos na verdade o pensamento virtual cria a fantasia de se atirar. Consequentemente, a mente mente desenvolve o cárcere mental de que naquele momento a pessoa vai despencar daquele edifício e sofrer politraumatismos. Acrofobia é mais um exemplo de que o pensamento é virtual, não incorpora a realidade do objeto pensado. Me lembro de uma das minhas pacientes, ela foi sequestrada. Bom, o drama de estar no cativeiro é indecifrável, porém, o maior drama dela não é estar num cativeiro. O maior drama dela era encontrar aranhas no cativeiro. Ela tinha aracnofobia. Aracnofobia é, portanto, o medo de animais peçonhentos aracnoides. Tem pessoas que só ao ver uma foto de uma aranha ou ao vê-la distante já entra em pânico, porque naquele momento a mente mente. Ou seja, detona o gatilho, que é o primeiro fenômeno inconsciente que entra no processo de construção de pensamentos, abre em milésimos de segundo uma janela que tem o medo de ser envenenado por aquela aranha, o volume de tensão é tão grande que a âncora da memória, que é o terceiro fenômeno, primeiro gatilho, segunda janela traumática, terceira âncora, se hospeda naquela região e aquele ser humano, que pode ser um médico, enfermeiro, pode ser um advogado, um trabalhador nas empresas que opera a máquina sofisticada, naquele momento aquela pessoa perde completamente o controle das suas reações. Por quê? Porque o pensamento é virtual e gerou uma série de fantasias que sequestrou o ser humano no único lugar que ele deveria ser livre. Portanto, o pensamento que é virtual, que liberta o nosso imaginário para pensarmos no futuro, ainda que o futuro não exista, resgatarmos o passado, ainda que o passado seja retornável, que liberta as imagens mentais, a construção dessas imagens, para desenvolvermos criatividade, enfim, a virtualidade dos pensamentos que nos tornam um cineasta, extremamente complexo em nossa psique, mais criativo que qualquer cineasta de Hollywood, pode fazer com que filmes da nossa mente sejam filmes de terrores, sejam fobias. E fobia é uma reação superdimensionada em relação ao objeto fóbico. Já não é mais altura, é a acrofobia, é o medo de se atirar do edifício, é o medo de perder a vida naqueles instantes. Já não é mais um inseto, aranha, é a aracnofobia, é o pavor diante da possibilidade de ser envenenado. Já não é mais um lugar fechado, o elevador, que é o grande carrasco. É a janela killer que gera a fantasia, as imagens mentais de que o elevador vai parar, vai faltar o ar e, consequentemente, ali se hospeda e o eu, que representa a capacidade de escolha, não escolhe mais. O eu, que representa a capacidade de livre-arbítrio, não tem mais o livre-desejo. O eu, que representa a capacidade de autonomia, perde o seu próprio controle. O veículo da mente humana é um veículo desgovernado. Então dá para vocês entenderem que pelo fato da mente humana não incorporar a realidade do objeto pensado, isso nos liberta, mas ao mesmo tempo nos aprisiona. Isso nos torna criativos para desenvolvermos imagens mentais, para explorarmos objetos, pintarmos, desenvolvermos a arte plástica, fazermos a escultura para que possamos libertar a nossa curiosidade, ousarmos para desenvolvermos novos conhecimentos na ciência, para sentirmos saudades de quem nós amamos, se estamos distantes. Ou seja, ao mesmo tempo que a virtualidade da consciência existencial patrocina uma construção, uma construtividade sem precedente, nos tornando homo sapiens, também nos encarcera, nos aprisiona, gerando uma série de mentiras, uma série de fantasmas que nos assombram. Há pessoas que têm medo da autorresponsabilidade, o medo da crítica, medo do que os outros pensam e falam de si. E sabe que tipo de nome nós damos para essa fobia? A alodoxafobia. Há pessoas que têm medo de enviar mensagens e de receber mensagens, porque têm medo da crítica, têm medo de que alguém comprometa a sua imagem. Bom, alodoxafobia é um termo estranho. Não faz muito tempo eu dei treinamento para líderes do judiciário no país e um desses líderes me procurou e falou, por favor, repete de novo esse nome. Como é que é? Ele repetiu algumas vezes, eu falei, ele repetiu, ele não conseguia articular exatamente o nome dessa fobia. Alodoxafobia. Medo da crítica, medo de enviar e receber mensagens, que é um medo muito comum na era das redes sociais. É quase inacreditável, mas, como a mente mente, nós vendemos a paz, a nossa paz, por um preço muito vil. Compramos as fantasias, comprando os vampiros, entre aspas, metafóricos, que sangram a nossa alegria. Bom, há pessoas que têm medo de falhar, elas não ousam, elas não se reinventam, não debate as suas ideias, não vão além dos seus limites, porque o medo da falha, o medo de dar o vexame, o medo de perceber a sua fragilidade ou lidar com seus fracassos, a paralisam. Por isso, elas são conformistas, não são conformistas porque querem sê-lo. Elas são porque existem várias janelas encarcerantes, várias janelas que as sequestram no único lugar que deveriam ser livres. Lembre-se daquela paciente que eu disse que tinha medo de encontrar aranhas no seu cativeiro. O desespero de um ser humano pode ser tão grande diante das fobias que mesmo que ele não tenha recursos financeiros, ele pode ser um sequestrado. O que te sequestra? O que perturba o seu autocontrole? O que te faz você perder o equilíbrio? Por exemplo, há pessoas que têm glossofobia, medo de falar em público, têm uma capacidade incrível de articulação das palavras, por exemplo, têm conhecimento notável, mas quando estão diante da plateia, essas pessoas não entendem que não há apenas a plateia diante deles e as janelas ou os arquivos que contêm o conhecimento que sabe de cor e salteado. Consequentemente, por não ter um conhecimento mais profundo, uma noção, uma consciência mais adequada e penetrante do funcionamento da mente, não sabe que um bocejo ou alguém que saiu para o banheiro pode detonar o gatilho da memória, abrir uma janela killer e não abrir as janelas que contenham o conteúdo que ele vai ministrar na palestra ou na conferência e essa janela traumática ou killer se torna ladra, rouba a sua tranquilidade, a sua autonomia, a sua fluência. Por isso que muitos notáveis seres humanos arrastam a sua glossofobia e acabam não se tornando brilhantes professores, brilhantes palestrantes, brilhantes líderes de equipes, não porque não têm capacidade, mas é porque têm janelas sequestradoras, janelas ladras, cujo volume de tensão é capaz de bloquear milhares de outras janelas e, consequentemente, não patrocinar a capacidade de dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Legenda Adriana Zanotto